Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. E hoje está acontecendo uma coisa, peraí que eu esqueci de falar, seja bem-vindo ao Santorio, eu já estava bugando. E hoje está acontecendo uma coisa inacreditável, tem fute paródias neste canal. Meu Deus do céu, gente, estavam comentando, vocês não gostam mais de fute paródias? Cadê o fute paródias, pelo amor de Deus? Mesmo com esse comentário, gente, vocês têm que entender uma coisa, como a gente diminuiu a quantidade de vídeos, a gente postava 5, e a gente soltava muito vídeo. Como a gente diminuiu para 3 no dia, acontece que, pô, às vezes a gente grava uns vídeos aqui, às vezes a gente nem está conseguindo gravar vídeo, então está muito aleatório, sabe? Realmente a gente vem aqui e grava normalmente os lançamentos de música, que daí já ocupa tudo. Mas, ó, fute paródias está aqui, pô. Inclusive o péssimo, o grau lá, a gente vai ver no domingo, porque foi patrocinado, e aí a gente vai ver no domingo em live, então se você quiser ver ao vivo, cola lá no domingo na nossa live. É, se você não quiser, vai sair aqui no canal, tá? Não tem problema não. E é isso, Belling, peraí, Bellingham, eu vou tomar um tacacá, eu vou mandar o tamanho do ar. É isso. Paródias voando para o pará da Joelma. Nossa, eu achei que o nome dessa música era Eu Vou Tomar Um Tacacá. Eu também, mas é que ficou famoso só isso, né? E é isso, rapaziadinha, se inscreva aí, estamos em busca de pegar sem cá, ajuda nós. E você que reclamou tanto, falando cadê o fute paródias, eu quero ver em peso todo mundo aqui agora, deixando o like e falando eu quero mais, se não, não tem mais. É isso, então eu quero ver todo mundo em peso nos comentários. É isso, e vai ser um dois em um, tá? Esqueci de falar, perdão. Sim. Play. Boa! Tá jogando muito, né, velho? Parece. Nossa! Grata-se. Seguro chute, bela em Ramvoane, vó sabia. O moleque do Carleto tá com tarinha massa. O cara é modo hard, tem talento em qualquer pé. Com amálgama de craques, tipo, pus. Com pele é gol. Cabeceando a bola, gol. Com chute colocado. Gol, chutando forte. Que demício, gol de calcanhar. Mano, ela ficou muito famosa, né, velho? Não, 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 não. Caraca. Caraca, velho. Caraca, velho. Eu vou mandar o tamando a S sobre isso. Bellingol, o nome da feira. E é isso. Sem muita enrolação, já vamos aqui pra Fluminense atropelado pelo City no Mundial. Paródia Baby, Justin Bieber fit Ludacris. Ludacris. Ludacris? Acredito que seja Ludacris. Do Fute Paródia. Enfim, né, mano, eu confiei no Fluminense, eu confiei, tava até torcendo pro Flu ganhar, né, pô, confesso, eu não tenho nada contra o Fluminense, não, não tenho nada contra, não, tava até pensando, pô, seria da hora, né, um brasileiro ganhar em um Mundial, mas 4x0, rapaz do céu. Minha nossa. Cara, é verdade, né, mano, menos de um minuto. O nome do cara era Foden. Mano, era um tic-tac para os dois lados, véi. Só que um time fez 4, o outro fez 0. E o sítio tava bem desfalcado, né, isso é louco. Cara, mas o Foden joga muito, tá, joga muito. Mas tu, com a magia nas pernas, o homem do olho, o urso que te pega, mas o urso foi o cu, quando deu xabu, o sonho deu ruim, o Flu morreu no fim, não fica triste, foi por isso aqui, o Fluminense quase venceu o tal do Pepe. Mas só que não, 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 não. É foda, né, mano. Ah, pelo menos chegou, né, no final do Mundial. Tá bom. É assim, cara, é complicado você pegar um time em Master City e colocar contra o Fluminense. A gente viu isso no próprio jogo, não tem o que fazer, sabe? É bizarro, é realmente, é muito discrepante o nível de habilidade. Por quê? Porque lá os caras, eles jogam, né, em alto nível. Não que o Brasil não seja alto nível, é um nível altinho, vamos dizer assim. Só que, pô, lá o City fazia substituição, colocava um cara muito bom e tirava um cara muito bom. O Fluminense tirava um cara muito bom e colocava um cara mediano. Então a gente vê ali que realmente não tem como, sabe? Não tem como, é, acho que pra ganhar tem que ser na base que nem o Corinthians fez, cara. Segurar o máximo que deu, segurar o máximo e tentar ali uma ou outra e dar certo, tá ligado? Porque o Corinthians foi o último campeão mundial, né, brasileiro. Então, eu acho que é a única forma. Você segurar o máximo, só que mesmo assim, cara, foi bizarro, tá 4x0. Mas é isso, rapaziada. 2x1 do FUT, vocês estavam com saudade, a gente trouxe, tá? E relaxem. Vai ter mais, vai ter mais. Eu sei que tem muito vídeo do FUT aí. A gente vai fazer, só mantenha calma, mantenha calma, tá? Faz o tamanduá. E se inscreve que a gente tá em busca de 100k. Ó, vou fazer uma música, eu vou fazer uma música. Bye. Tchau.